Sabes que XI é o rumão para Número. Que é Número. O I é RU. E o X é este. Estás preparado para mais um XI Ínsula? Eu estou preparado para mais um XI Ínsula. E vai ser a valer. Nós estamos aqui. Este é o micro do meu amigo Tiago. Este é o micro. Este é o micro do meu. Como é que nós sabemos que estamos a ficar verde? Quando já vimos para aqui o sejá. Em terceiro lugar quando... Depois de deitar os filhos. Exatamente. Em terceiro lugar quando reparamos que as antigas raparigas que estavam sempre na frente do espetáculo já são avós. Exato. De resto, o espírito é jovem, mantém-nos sempre alegres e felizes. E quando nos bastidores, em vez de nós exigirmos cerveja aguardante, a gente exige umas caixadinhas da vila e umas entradinhas que é para acomodar o estúmago. Só para o monociclo sem salim. Também é invisível. E... Hop! 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 Já está Cadinski um forte aplauso! Cadinski! Cadinski! É isso aí? É isso aí? Se você se está sentado lá, não tenho dinheiro! Não t'a dar muito certo. As de uma idade. Eu até ir para o look, só cá o que... O Zwan Ereksion! O Zwan Ereksion! Desencantado com a ausência da sua amada Julio Afogana nas suas mágoas na caverna do cavalo sem cabeça Cerro com desespero e com os pés frios Remieta, remieta! Onde estáis vós? Eu quero falar convosco! Diz-lhe eu e o Briado do Álcool!